Tá sem freio, Wax? Wax tá sem freio? Tá sem freio, cara. Meu Deus do céu. Troca pro barranco, velho. Meu Deus do céu, ele vai atravessar a pista. Ah, meu Deus do céu. Pega o carro e sinaliza lá na frente. Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai bater igual no cangão. Vai, vai, vai. Que maravilha. Meu Deus do céu, ele tava subindo pra cá. Ele tá sem freio, ele parou. Cara, tá sem freio, Wax? Tchau, tchau. 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 Obrigado.